Pô, porque ele matou, entrou na vente e... E reportou. Ué, mas como que eu ia... Matou bem na vente, ó. Ah, não passa. Se enrolou só. Tô tudo forte. Tem fulera, mano. E aí, queridos, tudo bem? Aqui tava falando o Patife. Acabei de acordar, por isso tem esse climinha leve. Acabei de tomar banho, tô bonitinho, preparado. E aí, quando eu cheguei no PC, o Igor tinha me mandado esse vídeo incrível de Among Us, tá? Então vai até o fim, que vocês vão curtir. Tá muito legal esse vídeo, sério. E depois de terminar de assistir, estarei ao vivo na Twitch. Twitch.tv barra opatife. Todos os dias estou em live na Twitch, a partir das 17 horas, de segunda a sexta, né? Então, a partir das 17 horas, anota aí na sua agenda, seu desperto. Faz um alarme. Faz um alarme e me manda no Twitter, no Instagram, que eu reposto. Faz um alarme assim, live do Patife, 17 horas. E me manda, tá bom? Todo dia estou ao vivo pra jogar Among Us, COD, Rainbow Six, tudo que vocês curtem e eu tô jogando, tá bom? É isso. Link aí no topo da descrição da Twitch. É nóis. Um beijo e aproveita o vídeo que tá... Mano, tá massa demais. Esse vídeo tá bom. Nossa. Que teste que eu tenho que fazer? Eita, eu não lembro. Mano, tá tanto tempo de jogar que eu não lembro mais como jogar, não. Bom, tenho a Navigation pra fazer. Ah, fodeu. Já vou morrer, já. Você tá tirando. Quem que tá aqui comigo? É o Igor. Ó, o Igor tá com a mascarinha de terror. Sai, Igor! Sai, Igor! Tá, ele saiu. Beleza. A luz acabou já, cacete. Ai, ai, o Iki tá aqui. Ai, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer. Alguém arrumou. Beleza, ó. O Drizzi e o Pedro saíram daqui e eles arrumaram. O Pedro subiu e foi fazer outro job. Eu vou fazer esse aqui por enquanto. O Pedro tá me parecendo confiável, mano. O que é um problema? O Dadoria podia ter me matado. O Pedro também. A luz voltou. Tava o Pedro ali. Puta, pior que eu não tô guardando o lugar do pessoal. O Pedro tá me parecendo muito inocente. Ele tá fazendo as missões no conforme. O Drizzi tava na luz naquela hora. Vai ser um bait estranho, né? Ele acabar com a luz, assim. O Igor já podia ter me matado também 500 mil vezes e não matou, mano. Ih, caralho. Fui reportar também. E se alguém entrou na coisa. Você viu alguém entrando na... Na hora, assim. É, entraram na ventoinha ali. Sim, na horinha. Onde isso? Navegação, navegação. Tava colado no meu fax, mano. Eu tava com o Pati. O Pati tava colocando gasolina. Eu vim ele pegando a gasolina, botando o motor. Eu tava no reator. O Pedro, 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 por favor. O Pedro é culpado. Ele não quer falar. Não, o Pedro eu acho que é inocente. Sabe por que o Pedro que eu acho que é inocente? Ele... Você também é impostor. Não, porque todas as insuções que eu fui fazer, ele tava, tipo, junto, tá ligado? E eu fiquei muito... Eu fiquei muito tempo sozinho com o Igor e muito tempo sozinho com o Pedro. Então, assim, é os dois que eu não teria dúvida. Eu vi o Lips ali na sala principal, na cafeteria. E aí, depois, o Pedro tava junto. E depois eu fui pra direita e fui ver. Quem fez a luz? Quem que resolveu a luz? Nessa última, agora, eu tava chegando na luz e vocês reportaram. É, a primeira fui eu. Aquela primeira que eu já tava descendo pela esquerda lá, já apagava. Eu acho que é o Icky. Alguém pode dar álibi pro Icky? É dois. O Icky... Eu trombei com o Icky aquela hora. Depois da hora, na navegação. Eu trombei o Icky no meio também. Só uma hora. Lá na navegação. Então, o único lugar que eu trombei o Icky também foi na cafeteria. Eu fiquei, tipo, entre a de mim e a cafeteria, escoltando a direita. Vai votar? Eu já votei. Eu votei no Icky. Ah, eu também. Eu tive sempre vontade de votar hoje, hein? É... Eu sou voteiro. Dois votos e não tirei ninguém. E foi embora. E foi embora. Cara, eu acho que... Eu não sei. O Icky tava muito quietinho. Tava muito suspeito. Não tava? Não é normal o cara ficar tão quieto daquele jeito ali, tá ligado? Ó, o Dodória voltou a luz agora. O Drizzy já tava aqui. O Drizzy voltou a primeira luz. De fato, eu acho que é. O Igor é inocente. Igor, Dodória e Drizzy tão aqui comigo. Igor, Dodória e Drizzy. Igor, Dodória e Drizzy são inocentes. Cafeteria, ó. Tem alguém na cafeteria e tem alguém na segurança. É a pessoa da cafeteria. A pessoa da segurança tá na câmera. Quem que é a pessoa da cafeteria? Tinha alguém na cafeteria. O Lips morreu. O Icky tava eu, Dodória, Igor e Drizzy. Eu, Dodória, Igor e Drizzy. Eu, Dodória, Igor e Drizzy. Cara, se for o Igor, ele é muito simulado. Fudeu! Fudeu! É o Pedro! É o Pedro! Não! Igor, Dodória e Drizzy. Drizzy e Igor, Dodória. Icky tá expulso. O Lips tá morto. Nofaxo. É o Nofaxo. É o Nofaxo. É o Nofaxo. Por que o Nofaxo tá na câmera ainda? O Drizzy é inocente com certeza. O Igor talvez seja dissimulado a esse ponto. Por que o Nofaxo tá muito tempo na câmera? E ele não pode ser o único assassino. Seja quem for o assassino, não tá matando ninguém. Ó, o Igor separou. O Igor separou e apagou a luz. Se o Nofaxo morrer, é o Igor. Olha, deixa eu só dar um grito aqui. Rapidão. É. O Dodória veio desesperado atrás de mim, mano. Lá da nave... Eu tô com muito medo do Patife, cara. Eu já terminei minhas testes. Eu tô com muito medo do Patife. Não, não. O Patife ficou sozinho comigo duas vezes, mano. Eu acabei minhas testes faz tempo já. Quem que não fez testes? Eu também acabei todas. Eu tava vindo pegar o botão pra xingar quem não tá fazendo as testes. Eu terminei faz tempo. Ó, deixa eu falar. Eu assim, tava aí o Drizzy e o Dodória. Eu tenho muitas testes aqui, é inocente. Se o Igor... O Igor, eu tenho muita certeza que ele é inocente. Mas se ele for... Ele pode ser dissimulado a ponto de ser ele. E o Nofaxo ficou na câmera o negócio inteiro. É, o Igor passou lá comigo e o Pedro passou lá duas vezes. Eu tava sozinho na câmera. Os caras podiam ter me matado. É, eu vi o Igor matado. É porque eu tô procurando o corpo e tentando achar... Mano, quem não fez testes, velho? Quem tá morto, quem faz testes, velho. Eu fiquei desesperado. O Dodória passou por mim, mano. Ele veio me seguindo. É, mano. Na hora que acabou o luz, eu colei você, velho. Eu colei você. Alguém viu o Ike? Eu cheguei agora. Não, eu cheguei agora. O Ike foi expulso, não faz... O Ike foi expulso. O Ike morreu. Porque provavelmente o Ike é um dos assassinos e matou o Ike. Termina as testes aí, pô. É, só termina as testes. O Ike, seu vagabundo, faz testes, já termina as testes. Cola em migo, que eu vou ter... Mano, eu tô com o Dodória. Se eu morrer, foi ele. Eu vou lá pra fora de novo. E ao contrário também é verdade, tá? Mano, o Driz uma vez fez isso. Ele ganhou sem matar ninguém. Ele deixou o pessoal ficar se acusando, tá ligado? Vamos ver agora. Aquela pessoa que eu vi na cafeteria aquela hora fazendo nada é muito suspeita pra mim. Ó, o Nofaxo provavelmente é esse que veio pra segurança. Tem uma pessoa andando em Upper Engine. Essa pessoa veio pra Mad Bay. Eu tô sozinho no Admin. Tem quatro aqui. Tem três aqui e tem uma pessoa que tá circulando. Agora veio a cafeteria. Tem um perdido aqui. Quem é esses três que tá andando junto? A minha chuta. Eu vi alguém. Eu vi alguém pegando duto. Eu vi alguém pegando duto. Eu vi alguém pegando duto. Eu não posso pedir emergency meeting. Eu não posso, porque eu já pedi. Eu não sabia que tinha isso, velho. Ué. Que ódio. Boa. Ainda bem que eu achei quem chamou. Eu não podia chamar. Eu acho que eu sei. Eu acho que é o filho da puta que não tá fazendo teste. Eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei. Ó, ó, ó. Eu fiz testes. Quem eram os três? Quem eram os três que estavam juntos na Mad Bay? Eu, o Igor e o Igor. Eu acho... Quem tava na câmera? O Nofaxo? Eu, o Nofaxo. Então é o Drizzy. Porque eu vi que uma pessoa tava rotacionando. E essa pessoa fez um movimento ali que eu acho que foi um movimento de duto. Porque eu tava naquele... Sabe aquele painel que vê tudo? Que duto, mano. Cara... Ó, deixa eu passar o que eu fiz. Eu fui pela esquerda. O Nofaxo entrou no bagulho da câmera. Aí ele entrou no bagulho da câmera. Eu voltei, fui por cima. Passei na Mad Bay. Tinha três pessoas na Mad Bay. Eu fui pelo meio e desci. A hora que eu chegar, aí apagaram a luz. A hora que eu fui entrar no negócio lá pra acender a luz de novo, fechou a porta da elétrica. O Igor tá me acompanhando, tipo... Você não terminou as tasks até agora, Dodória. Tá na Disney? Tá na Disney, Dodória. Dodória tá fazendo as tasks. Ô, ô, perguntei pro pessoal que tá matando aí também, cara. O que ele tá fazendo? É, eu sou meio incompetente mesmo. Isso é um corda. Então pronto. Eu tenho tempo, cara. Relaxa aí. Eu morrei já sabe, hein. Tchau. Faz, Dodória. Faz as tasks, Dodória. Tem que resolver. Tem que resolver. Não tem o que fazer. Eu ia ficar enrolando, mas não tem o que fazer. Agora ele vai matar. Seja quem for, vai matar. Vamos lá pro outro. Vamos lá pro outro ver o que aconteceu. Ninguém vai, mano. Ó, seja quem fez esse alerta agora. Se tiver alguém aqui, eu já vou ficar em choque já. Não tem ninguém. Eu sou o primeiro. Eu vou resolver esse negócio aqui. Eu quero muito entender a estratégia dessa pessoa. Sério, eu não tô conseguindo sacar. O Pedro ficou pra trás. Ai, cacete. Vai aparecer aqui que o pessoal sempre esquece. O Pedro ficou, o alerta tocou. O Pedro não ia ficar lá pra tocar o alerta, tá ligado? Vamos ver se tem alguém morto desse lado. Eu não tenho. É o Driz. Eu sabia. Eu sabia. Eu vi ele. Ah, que macio, velho. Eu sabia, mano. Eu li. Era o Driz, eu li e o Iki. O Iki eu acertei na lata. O Iki e o Iki eu acertei na lata. Ai, mas o Driz. Eu sabia que era o Driz. Sabia, velho. Eu devia ter colocado mais pressão naquilo ali, tá ligado? Olha que dissimulado, mano. É a cara dele essa estratégia do deixa os caras se matar, tá ligado? Eu vou ficar seguindo o Driz. Ah, meu filho. O filhinho tá morto. É bom isso, mano. Eu falei. Eu sabia que era Driz, mano. Eu tava tanto tempo pra me jogar que eu não sabia. Não sei, mano. O Iki saiu, eu não... Eita, porra. Já começou. Quem que foi? Foi o Azul, não foi? Não, o Azul foi... Foi o Iki, mano. Eu vi. Você viu? Eu saí da elétrica, tava ouvindo o Iki. Fala, Pandora. É a Pandora e o Lofaxo. O quê? Pandora e o Lofaxo. Você tá defendendo... Não, foi o Iki, mano. Não, não. Foi o Iki, mano. Muito bom, né? Foi o Iki. Calma aí, calma aí, calma aí. Fala, Pandora. Fala, pera, pera. Deixa a Pandora falar. Eu reportei, ó. Eu reportei. Porque eu não vi. Deixa eu falar que ele reportou. Deixa eu falar, vai. Ó, acho que era o Lips que tava pro meu lado. Eu, o Lips, o corpo e o cara matou e entrou na Venti. Daí sobrou eu e um do lado do corpo. E por que o Lofaxo tá te acusando? Então, pode ter sido ele. É que eu não vi. Você nem viu ele. Ah, ele se entregou, Lofaxo. Ah, para. Ah, ele se entregou, Lofaxo. Ah, eu tô vendo o Lofaxo, não. Pera, onde o Lofaxo viu? Não, Lofaxo e Iki. Ah, não sou eu, Lofaxo. Por que você acusou o Iki? Explica pra gente. Pô, porque ele matou, entrou na Venti e... Eu reportou. Ué. Mas como que eu... Ah, eu tô vendo a Venti, Lofaxo e Iki, Lofaxo e Iki, Lofaxo e Iki, Lofaxo e Iki, Lofaxo e Iki. Caralho. Quero dizer que o Iki morreu, né? É, o Iki morreu. E eu vou dizer, não só digo que o Iki morreu, eu digo que ele matou. Ô, louco. É. Ô, Lips, a faca tá meio afiada, né, cara? Cortou o cofio no meio. Nem ferrando. Espirrou sangue na minha ca... Ah, isso é o quê? Ah, isso é o quê? Ah, isso é o quê? É o quê? Ah, isso é o quê? Ah, isso é o quê? Na câmera, na inocidência, porque eu falei, Mano, será que a câmera funciona quando a luz acaba? Eu nem sabia. Eu fui lá, olha que legal. Eu vi o Pati... Não, o Pati, não. Eu vi o Toddynho, eu vi o Drizzy ali no Oxigênio. Eu falei, olha... Ah, e o Lips, meu Deus do céu, o quê? Mano, se foi o Lips e Ionofaxo, é declaradamente a pior dupla de assassinos da história. Da história. A rapida do mundo, velho. Bora, bora, Dudana. Bora, Dudana. Bora, Lips. Bota aí. Eu vou estar em quem, mano? Não é no Lips. Não é no Lips. Nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo. A rapida da história do amor. O Iki nem tinha visto ele. Nem fudendo. Cara, não me... Eu já vou buscar, hein, porque essa aí eu não vou nem colocar na conta, essa aqui. Vou até deletar o vídeo, sabe? Dessa humilhação.